Olá pessoal, aqui é o vosso boi Xande Alexandre e está de volta ao programa OMZ TV hoje. Tivemos a honra de receber o Adelio Pro, produtor e editor de vidro clipes da cidade de Nacalaporto. Ele que brevemente poderá dentro da nossa entrevista vos apresentar como tem feito os seus trabalhos, como tem ajudado os artistas da província de Nambula em várias plataformas digitais, de forma a promover os seus trabalhos. Já em breve vamos ao local de Nave. Olá pessoal, já estamos no local onde vai decorrer a nossa entrevista com o nosso convidado de honra, o Adelio Pro, editor de vidro clipes da cidade de Nacalaporto, como eu disse. Aposto que vai ser uma das entrevistas muito doces que você já viu, conforme está a ver alguns ingredientes que a gente tem para dar mais gosto à nossa entrevista. Já agora vamos deixar ao critério do Adelio Pro. Irmão Adelio Pro, sinta-se em casa. Obrigado Mano Xande, obrigado OMZ, eu sou Adelio, sou um vidro maker, presidente da cidade de Nacalaporto. Muito bem, está aí a declaração, vocês sabem onde encontrar o Adelio Pro para vos fazer um bom vídeo. E agora vamos lançar uma pergunta primeira para o nosso convidado de honra, que com todo o coração e com gosto ele vai responder. Irmão Adelio Pro, quem é exatamente o Adelio Pro dentro da cultura moçambicana? Adelio Pro no vídeo maker, sou de Nacalaporto. Eu tenho trabalhado a nível da província de Nampula. Também, tenho recebido várias chamadas de outras províncias. E eu vou porque isso está no sangue, mano. Eu adoro trabalhar, adoro meu jogo. Isso é bom, isso é bom de ouvir. Agora, como vocês ouviram, caros telespectadores e amigos, o Adelio diz que o trabalho de vídeo maker está no sangue. E ele gosta muito de apoiar a cultura, fazer com que a cultura vá além. Eu queria, neste momento, que houvesse mais mil Adelios Pro, quer dizer, pessoas com o mesmo ideal que o Adelio tem. Já agora vamos seguir com a próxima questão. Tenho certeza que, como a conversa é doce, ele vai responder também de forma espontânea. Agora, quais são os recursos que o Adelio Pro tem levado a cabo, de modo a promover os vídeos que tem feito dos artistas, para que sejam conhecidos a nível nacional? Sim. O Adelio Pro tem um canal no YouTube. Exato. O nome do canal vem AP Films. Exato. É nesse canal que eu lanço meus trabalhos. É um canal muito conhecido. É, graças a Deus. É. Tenho lá quase uns de sete mil seguidores. Exato. É, o canal promete mesmo. Eu lanço lá um vídeo hoje, em 24 horas. Posso fazer três mil, quatro mil fundações. Exato. Isso quer dizer que os artistas que têm passado das mãos do Adelio, a pediram os seus trabalhos, têm recebido um bom feedback. É mesmo? Manico, manico. Que bom, irmão Adelio. Isso é muito bom para a cultura moçambicana. Já agora, vocês ouviram as declarações. Venham em massa, correr atrás do Adelio Pro para poderem fazer os seus vídeos, pois facilmente poderão ser promovidos e poderão ter mais visualizações no YouTube. Serão facilmente conhecidos. Não é isso, irmão? Exato. Poxa, ele agora está confirmado. Vocês diriam que estou a fazer da minha boca à boca dele. Mas não. Vocês estão a ouvir exatamente a sair isso da boca do próprio Adelio. Irmão Adelio Pro, se qualquer um artista quiser entrar em contato com o irmão Adelio Pro para aderir aos seus trabalhos, como é que isso vai ser possível? Isso pode ser possível por causa do meu contato. Meu contato é 8443-43619. Adelio Pro. Ficou a dica, vocês têm o contato, têm o e-mail, porque hoje em dia usa-se muito plataformas digitais. Então, se não puder ligar pelo número que foi deixado pelo Adelio Pro, você poderá encontrá-lo a partir do seu e-mail. Já agora, porque a conversa ficou muito doce, vamos ter que adoçar um pouco mais, não é? Temos isso e vamos abrir as nossas amadas garrafas que estavam aqui. As garrafas dele são frescas, não é? Irmão Adelio. Saúde. A conversa estava doce mesmo, não é? Amém. Amém doce. Pois é então irmão, ficamos por aqui. Obrigado por estar conosco. Nos encontramos nos próximos vídeos. Mas para isso, tem que se inscrever, partilhar, ativar o sino de notificações para estar a par das nossas atividades. A gente se vê. Uh! Tchau, tchau.